Os titulares que iniciaram a partida, começando pela equipe do campo Moro Basquete Número 5, Hélio Número 7, Lucas Número 12, Matias Número 15, Márcio E número 55, César Essa é a equipe do técnico Emerson de Souza E os 5 guerreiros do César e Franca Basquete Que iniciaram a partida em busca da primeira vitória no NBB 2017-2018 Número 10, Coelho Número 11, Antônio Número 15, Cipollini Número 20, Gruber E número 23, Léo Mendel Essa é a equipe do nosso técnico Eminho Em busca da primeira vitória no NBB Caixa 2017-2018 Número 64, Léo Efendimiz Número 64, Léo A function A function A function A function A function A function Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado. 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 Sua a boca, não desgruda desse copo Tá no grau bebendo tudo que é troço Preparou, misturou, vai virar, já virou Quem será a mais chapada da balada Que já sabe que não vai dormir em casa Preparou, misturou, vai virar, já virou A sortida é igual a hoje Foi um, foi dois, um Mais um gole e já foi Preparou, misturou, vai virar, já virou Um brinde a nós, um brinde a ela Forte pra se manter A luz de cima até A luz de cima até O brinde a luz, um brinde a ela Forte pra se manter A luz de cima até A luz de cima até Preparou, misturou, vai virar, já virou Preparou, misturou Uma salva de palmas para as team leaders do SESI Franca Tem membros novos hoje aí, meninas novas das team leaders do SESI Franca Basquete E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Cofura. Magazine Luiza. E MG Esportes. É isso aí. Sempre. Duas crianças. Com esse super sapatão da MVP. Tem que. Fazer um gingado. Bater a bola. E fazer uma cesta lá. Beleza? Combinado? Vamos lá. O primeiro torcedor do SESI Franca Basquete. Valendo. Corre. Corre. Corre com o sapatão. Mais um cravadasco. Sexta, moleque! Toca aqui! Toca aqui! Ah, moleque! Opa! Vamos lá, o nosso segundo grande torcedor do Sérgio Franca Basquete. O papai ajuda, tem que fazer uma super sexta. Esse sapatão é uma brincadeira. O tio ajuda, o tio ajuda. Vai fazer uma cavada aí. Sexta! Toca aqui também. Toca aqui, mano. Aqui, ó. Ei! Foi eu! Deixou no vácuo, ó. Toca aí, mano. Ah, moleque! Uma salva de palmas pra esses gigantes no Momento Fofura! Vai ganhar uma linda bola de basquete da MG. Esse é o Momento Fofura, Magazine Luiza e MVP. Tchau! 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 Vamos lá. 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 É a família. Vamos lá. 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 Vamos lá.